Prepare-se para embarcar em uma história emocionante que vai mexer com suas emoções do começo ao fim. Conheça Isabela e Lucas, dois corações unidos por uma amizade inabalável, mas que enfrentam o desafio de um amor proibido. Segredos sombrios, intrigas familiares e reviravoltas surpreendentes aguardam por você nessa narrativa envolvente. Prepare-se para mergulhar em uma trama de tirar o fôlego, cheia de romance, suspense e revelações surpreendentes. Você já imaginou ter que fugir com a pessoa que ama, para poderem continuar juntos? Essa foi a realidade de Isabela e Lucas. Eles se viram obrigados a tomar essa decisão extrema por causa da mãe de Lucas, que estava fazendo de tudo para impedir o relacionamento deles. Há muitos anos atrás, em uma cidade pequena, Isabela e Lucas cresceram juntos. Eles eram vizinhos e brincavam juntos desde que podiam se lembrar. Suas mães eram boas amigas, e os dois passavam muito tempo na casa um do outro. Conforme foram crescendo, a amizade entre eles se fortaleceu, os tornando inseparáveis. Com o passar dos anos, Lucas começou a perceber que estava apaixonado por Isabela, sua amiga de infância. Ela era linda, inteligente e engraçada, e ele se viu cada vez mais atraído por ela. Lucas não sabia como Isabela se sentia, mas não podia deixar de pensar nela. Ele tentou negar seus sentimentos, mas quanto mais ele tentava, mais forte eles se tornavam. Finalmente, em uma noite quente de verão, Lucas decidiu confessar seus sentimentos a Isabela. Eles estavam, olhando para as estrelas e conversando. Aproveitando aquele momento, ele criou coragem e começou a se declarar para Isabela, dizendo que eles sempre foram amigos, mas que precisava confessar que seus sentimentos por ela, haviam ultrapassado a amizade. Ele não conseguia mais ser apenas seu amigo, pois estava completamente apaixonado por ela. Ele sabia que isso poderia parecer estranho, mas era a verdade sobre o que estava sentindo. Ela ficou surpresa e um pouco envergonhada, e com um sorriso acanhado, disse que também gostava dele. Os dois então começaram a namorar em segredo, com medo da reação de suas mães, já que haviam crescido juntos e eram amigos desde a infância. Se encontravam secretamente em lugares escondidos, para que ninguém soubesse. Mas apesar de seus esforços, eles não foram capazes de manter o relacionamento em segredo por muito tempo. Maria, a mãe de Lucas, logo descobriu sobre os dois e ficou furiosa. Ela disse que Isabela não era boa o suficiente para seu filho e que jamais iria aceitar que ficassem juntos. Lucas não entendia por que sua mãe não aceitava o relacionamento, mas decidiu que não deixaria que isso interferisse em seus sentimentos por Isabela. Porém, as coisas só pioraram. Maria fez de tudo para tentar separar o casal, desde proibir Lucas de ver Isabela até ameaçar expulsá-lo de casa. Ele tentou conversar com sua mãe, explicando sobre o quanto amava Isabela e que não iria deixá-la, mas Maria simplesmente recusava ouvi-lo. Isabela e Lucas decidiram então fugir. Eles sabiam que seria difícil, mas acreditavam que só assim poderiam ser felizes juntos. Eles saíram da cidade e começaram a construir uma nova vida, longe de suas famílias e de tudo o que conheciam. No início, as coisas foram difíceis. Eles tiveram que trabalhar duro para sobreviver, mas estavam juntos, e isso era o mais importante. Eles se casaram em uma cerimônia simples, sem nenhum de seus familiares presentes, jurando amar um ao outro para sempre. Enquanto isso, Maria estava procurando por eles. Ela sabia que havia agido mal e precisava se desculpar. Ela se arrependeu de não ter ouvido seu filho e de não ter explicado o motivo por não aceitar aquela relação. Mas agora, não podia mudar o passado e não fazia ideia de onde Lucas estava. Um dia, Isabela e Lucas receberam uma carta. Era de um advogado, dizendo que havia uma herança deixada por um parente distante. Eles ficaram surpresos, pois nunca tinham ouvido falar desse parente antes. Mas, como estavam precisando de dinheiro, decidiram ir até o escritório do advogado para saber mais sobre aquela herança. Ao chegarem lá, foram recebidos pelo advogado, que explicou que a herança era de uma tia-avó de Isabela, que se chamava Marta e que infelizmente havia falecido recentemente. O advogado disse que eles eram os únicos herdeiros e que a tia-avó havia deixado uma casa e uma grande fortuna para eles. Isabela e Lucas ficaram chocados. Eles não tinham ideia de que a tia-avó de Isabela era tão rica, e não sabiam por que ela teria deixado todo esse dinheiro para eles. Mas, de qualquer forma, ficaram muito gratos. Quando voltaram para casa, começaram a pesquisar sobre a tia-avó de Isabela. Eles descobriram que ela havia sido uma mulher muito solitária, que nunca havia se casado e não tinha filhos. Ela havia se isolado do mundo e vivia em uma casa afastada da cidade, apenas com seus cães. O casal ficou movido pela curiosidade e resolveu visitar a casa que haviam recebido de herança. Quando chegaram lá, ficaram espantados. A casa estava completamente abandonada, com as janelas quebradas e as portas arrombadas. Mas o que mais chamou a atenção deles foi o que encontraram dentro da casa. Havia uma caixa com fotos antigas e cartas amareladas. Ao olhar as fotos, eles reconheceram as pessoas retratadas. Eram os pais de Isabela e Lucas quando eram jovens. Eles estavam juntos em algumas fotos, sorrindo e se abraçando. Havia também várias cartas escritas pela mãe de Lucas para o pai de Isabela, dizendo sobre o quanto o amava. Isabela e Lucas ficaram chocados. Eles não conseguiram entender exatamente o que aquilo significava. Eles pegaram aquelas cartas e as fotos e foram para casa, onde começaram a analisar tudo com mais calma. Foi então que eles perceberam a verdade. A mãe de Lucas e o pai de Isabela haviam tido um caso muitos anos atrás. Embora tenham mantido a relação em segredo, a tia avó de Isabela estava ciente da verdade, já que durante alguns anos, o pai de Isabela havia morado naquela casa e contado tudo o que havia acontecido para sua tia, a única pessoa em quem confiava. Marta havia deixado a herança para Isabela e Lucas como uma forma de se desculpar por não ter contado a verdade. Porém, o que a tia avó nunca soube era que Isabela e Lucas haviam se casado. Os dois ficaram em choque. Eles não sabiam o que fazer com aquela informação. Eles haviam fugido para ficar juntos, e agora, descobriram esse terrível segredo que mudaria tudo. Os dois se sentiram traídos e enganados, como se suas vidas tivessem sido uma completa mentira. Eles decidiram procurar a mãe de Lucas para tentar entender por que ela nunca havia contado a verdade e escondido essa informação tão grave. Quando Maria foi repreendida, ficou extremamente envergonhada, mas explicou tudo para eles. Contou como havia se apaixonado por Ricardo, o pai de Isabela, que era um homem muito bonito e charmoso. Ela era jovem e havia tido um caso com ele quando ainda eram vizinhos. Mas quando Maria descobriu que estava grávida de Rafael, e contou a Ricardo, ele rompeu completamente a relação secreta que tinha com ela, decidindo continuar com a mãe de Isabela. Ricardo deixou claro que ela não deveria contar aquilo para ninguém e caso decidisse contar, ela seria criticada e mal vista por todos da cidade, já que havia se envolvido com o marido de sua melhor amiga. Após alguns anos, Ricardo foi embora da cidade, abandonando também Isabela e sua mãe. Com o peso da culpa e da vergonha, Maria viveu guardando esse grande segredo, sem imaginar o que o futuro havia reservado para seu filho. Quando Maria descobriu que Lucas estava envolvido com Isabela, ficou desesperada, vendo que ele estava apaixonado por alguém que jamais poderia se relacionar. Agora, os dois estavam diante dela, sem saber o que fazer e completamente magoados. Ela se desculpou por não ter contado tudo antes e disse, Beu só queria proteger vocês. Maria disse também que sempre os amou e que esperava que um dia, eles pudessem perdoá-la. Isabela e Lucas ficaram em silêncio, processando tudo o que haviam ouvido. Eles disseram que não tinha como alterar o que já havia ocorrido, e que o amor que existia entre eles não poderia ser simplesmente apagado. Afinal, eles não tiveram culpa pelo que aconteceu e não podiam ser penalizados por isso. Os dois decidiram continuar juntos, independentemente das circunstâncias. Eles tinham consciência de que não poderiam ter filhos e que teriam que lidar com o julgamento e o preconceito dos outros, mas eles estavam determinados a superar isso juntos, sendo motivados pelo grande amor que existia entre eles. O que acharam dessa história? Deixem aí nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até a próxima história.